Uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães marcou as homenagens da Câmara dos Deputados ao dia 19 de abril, dia dos povos indígenas. O hino nacional foi executado pela Orquestra Filarmônica do Amazonas e interpretado pela indígena Dijuena Ticuna. Uma das autoras do requerimento para a realização da cerimônia e a primeira deputada indígena eleita para o Parlamento brasileiro, Joênia Wapichana, defendeu da tribuna os direitos constitucionais dos índios. Hoje, 19 de abril, os povos indígenas perguntam o que há para comemorar. Nós temos utilizado essa data não para celebrar, mas para refletir e para reivindicar, principalmente, a situação dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Venho lembrar que esses direitos que foram conquistados em 1978, aqui nesta Casa, com a aprovação de uma constituinte que reconheceu a identidade indígena, reconheceu a diversidade indígena. E, senhoras e senhores, 305 povos de diferentes culturas que vivem 13% do território nacional, eu diria que são responsáveis por esse patrimônio nacional, porque terras indígenas são terras públicas. Assim está escrito na nossa Constituição. E dão a sua vida, prestam seus serviços ambientais para proteger esses 13%. Protegem seus territórios, que não querem ver sendo contaminado, degradado, desmatado, esbulhados. Aqui temos Joênia Uapixana como nossa legítima defensora, nossa legítima representante. E quando ela vai até a nossa base, a gente nem chama ela de deputada federal, a gente chama ela de liderança e de doutora, porque foi assim que ela conquistou o nosso respeito. Aqui estou também para dizer que sou contra a PL-191 de 2020 e a PL-490 de 2007. O projeto de lei 191 muda dois artigos da Constituição e estabelece as condições para mineração em terras indígenas. Já o PL-490 determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição brasileira. Eu quero pedir, encarecidamente, sensivelmente, que vocês abram os olhos, que nós, povos indígenas, somos guardiões não só dos nossos territórios, nós somos guardiões também da vida da humanidade. Então, eu venho aqui pedindo respeito a todos. Renovar o nosso compromisso no sentido de lutar pelos interesses das comunidades indígenas, que são os interesses do Brasil. O indígena, ele precisa da sua casa em pé. O índio precisa da sua água limpa. O povo precisa da floresta em pé. Não uma floresta destruída. Não uma floresta no chão. Não um rio contaminado e sujo de lama.